MÚSICA Preparem-se para curtir as novidades em um Super CEDESAÇO Preparem-se para ouvir algo diferente Sinta agora o deslocamento de ar, pois está na área Pois está na área CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço Aqui você sente a qualidade Sente a vibe, sente o pique, lança a brava, solta o bicho CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço Velho e Uno de São José do Rio Preto, São Paulo Tá tão gato que irrita CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço O som que apavora a concorrência Mais uma força, alto-falantes, tormento e módulos taramps Apoio Ailton Cortes e Piccolo Saud CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço Nas mãos de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade DJ Iago Bala Sacudindo a concorrência CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço Velho e Uno de São José do Rio Preto, São Paulo CD-Gol Bolas de Três do Beiço CD-Gol Bolas de Três do Beiço Cantanã CD-Gol Bolas de Três do Beiço Cantanã Pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Mais uma qualidade, B.J. Iago Pala. Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Me desculpa, papai, me desculpa, mãe, hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. Me desculpa, papai, me desculpa, mãe, hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. Tô, tô, doze do singa, sabadão vai tá por cana, doze do singa, sabadão vai tá por cana. Desce com a amiguinha de tubinha a deslizar, desce, cresce com a amiguinha de tubinha a deslizar. Desce, cresce com a amiguinha de tubinha a deslizar. Desce, cresce com a amiguinha de tubinha a deslizar. Deixa ela com a sua amiga, porque as duas se entendem Uma combina com a outra, vemos sendo um diferente Uma vai pra trás, outra vai pra frente, ela vai pra trás Pa frente, chão safadora direta Tem que ter o boom kamня Ela vai pra trás, ela vai pra frente, ela vai pra trás Pa frente, chão safadora direta Tem que ter o boom kam Ela vai pra trás, pra frente, chão safadora direta Tem que ter o boom kam촉 Mais uma força, alto-falantes, tormento e módulos TARAMPS. Eu tabo em Beats, pô. Eu tabo em Beats, pô. Vem, tu, é. Nós vamos Beats. Pode avisar que 2020 não tem como. Aê, essa dupla já se ajuntou e agora é sequência de sucesso. CDGOL Bolas de 3 do Beats. CDGOL Bolas de 3 do Beats. O som que apavora a concorrência. Extraordinário com meu mano DJ Pio. Olha aí, Borussama aí, ó. Caramba, essa dupla chegou pra fazer história. Isso é rape, isso é rape de verdade. Caralho. Eita, é o DJ GBR. Vai começar a fudunçada que é o fevo das piriguetes. A novinha tá passando pra cima jogando o L. Os amigos tá passando pra cima jogando o L. Toda vez que ela vê o GBR, ela fica apaixonada. Toda vez que ela vê o DJ Pio, ela fica apaixonada. Abre a boquinha de piscina, língua novinha safada, tu quer leite? Boma, 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 boma. Aqui é nó barulho do DJ Pio. Tá rolando uma disputa. Aqui é nó barulho do JBR. Tá rolando uma dúvida. Qual que mais senta, qual que é mais que cá com a borda? Qual que mais senta, qual que é mais que cá com a borda? Senta no pau, senta maluco e dá senta no pau Senta maluca, vai igual que mais senta Qual que mais que cá com a borda? Qual que mais senta, qual que é mais... BJ, Iago Bala, aqui sim tem qualidade Caralho! Eita, é o DJ GBR Vai começar a fudunçada, que é o fevo das piriguete A novinha tá passando pra cima, jogando o L Os amigos tá passando pra cima, jogando o L Toda vez que ela vê o GBR, ela fica apaixonada Toda vez que ela vê o DJ Pio, ela fica apaixonada Abre a boquinha de piscina, língua novinha safada Tu quer leite? Toma! 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 É maluca, vai qual que é mais certo Qual que é mais, fica com a corda Qual que é mais certo Qual que é mais Pra geral ficar à vontade Final de semana continua a vibe Nobody da Bárbara Ladas Nobody da Bárbara Ladas Tem gente que veio curtir Tem gente que veio só pra ficar louco Tem gente que vai ficar com isso Hoje é funk, hoje é hate Sente a vibe, sente o pique Lança a braba, solta o beat Tá tão gato que irrita Bota um shot de panita Todos olham, ninguém pisca Ninguém toca, ninguém fica Tá tão gato que irrita Bota um shot de panita Todos olham, ninguém pisca Ninguém pisca Pra geral ficar à vontade Final de semana continua a vibe Nobody da Bárbara Ladas Nobody da Bárbara Ladas Pra geral ficar à vontade Final de semana continua a vibe Nobody da Bárbara Ladas Nobody da Bárbara Ladas Tem gente que veio curtir Tem gente que veio só pra ficar louco Tem gente que vai ficar crazy Hoje é funk, hoje é hate Mais uma qualidade vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Sente a vibe, sente o pique Lança a braba, solta o beat Tá tão gato que irrita Bota um shot de panita Todos olham, ninguém pisca Ninguém toca, ninguém fica Tá tão gato que irrita Bota um shot de panita Todos olham, ninguém pisca Ninguém pisca Apoio Ailton Cortes e Piccolo Saud O baile do Tênis é o mundo E é o mundo CDGOL BOLA G3 do Bêncio CDGOL BOLA G3 do Bêncio Desce e rebora Eu fico louco com seu movimento Tu entra na dança Joga e balança Se me der mole, eu parto pra dentro A noite é, mas tu não é guia Balança, balança, balança 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 E joga E joga E joga E quando eu mandar O baile do Tênis é o mundo E eu não vou embora E ela vem sentando com tudo Desce e rebora Quero ver sentar, quero ver sentar Mais uma força Aldo Falantes, tormento E módulos taramps Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar Vem Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar Vem Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar Choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparar Na rabatomata Sem negligência vai Cê pegou o Bola G3 do beiço O som que avavora a concorrência Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara agora Na rabatomata Vai e toma Vai e toma Vai e toma Não vai, não vai, não vai Loira safada e bota a jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Vai e toma Vai e toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, toma Nossa canha não tá lento Sei que vai querer descer Esse beat eu te mando Que te faz ser o gol Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mike, Mike, WF Que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma Problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mike, Mike, WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Se prepara agora Na rabatomata Vai, toma Toma, toma Vai, toma Toma, toma Toma, toma Vai, não, vai, não Vai, loira safada E bota jaca Pra tremer Quero ver Mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Vai, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, toma Nossa canha não tá lento Sei que vai querer descer Esse beat eu te mando Que te faz ser o gol Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mike, Mike, WF Que te bota com pressão CD gol bolas de três do beijo CD gol bolas de três do beijo Velho de São José do Rio Preto, São Paulo Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Então deixa ela Deixa ela Para de cuidar Da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga Pra poder dar a xereca 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 Vários vieram a milhão E votaram a dez milhão Vários vieram a milhão E votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrar Ela só dá pra patrar Ela só dá pra patrar São os quatro caras Que a bandida se amarram São os quatro caras Que a bandida se amarram Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Deixa ela Para de cuidar Da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga Pra poder dar a xereca 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 Vários vieram a milhão E votaram a dez milhão Vários vieram a milhão Aqui sim tem qualidade Ela só dá pra patrar Ela só dá pra patrar Ela só dá pra patrar Sua chamada está sendo encaminhada Só o solteiro, por favor Só o solteiro, por favor Essa festa vai ser foda Só entrar quem não namora Alguém trouxe camisinha? Apoio Ailton Cortes e Piccolo Saud Vou ficar doidão Vou ativar o modo avião Vou ficar doidão Vou ficar doidão Vou chapar sem dó Vou ficar loucão Vou chapar sem dó O que eu não lembro Eu não fiz Eu não assumo esse B.O. Dinheiro tem aqui Mulher tem aqui Ousadia tem aqui Nunca mais eu vou dormir Essa festa vai ser foda Só entrar quem não namora Alguém trouxe camisinha Pra dar aquela rapidinha Vou ficar maluco Vou ficar doidão Vou ativar o modo avião Vou ficar doidão Vou chapar sem dó Vou ficar loucão Vou chapar sem dó O que eu não lembro Eu não fiz Eu não assumo esse B.O. Dinheiro tem aqui Mulher tem aqui Ousadia tem aqui Nunca mais eu vou dormir Mais uma força, Aldo Falantes, Tormento e Módulos Taramps O som que apavora a concorrência Diagnosticado com a febre do ouro Quero o que tem de melhor Quanto custa é só um detalhe Dinheiro e espécie, eu fiz o zoológico todo Cache com o Black da Visa da Mastercard Bota de solução pra acelerar Duas da garupa disseram que é montagem Pode ir até voltar de jaguar Desgata mais duas mil dades do lado sul da cidade DJ Money vai e vem Vai vendo o que ele traz desvirtuas neném E agora DJ Pedro Money vai e vem Vai vendo o que ele traz desvirtuas neném E agora tanto faz que eu já chorei demais Já paguei mó veneno, eu já passei vontade Mas agora tá teno De várias caridade Dead note ou de terreno De várias cilibrada De diversos modelos DJ Pedro coloca dois reais de som Aumenta um pouco pra elas dançar Manda esse beat pros menino bom Que essa história nós vamos enricar Passar na Lacoste Comprar um jacaré pra chaminar Lança um Nike Shock Sobe na BM e vai forcar Lá na quebrada tem uns paredão Nós para quebrar, dá pro bala e pôcar Poucas ideias, preciso acilão E muita cachaça pros que vão fechar Suas amigas pode Mas as que perreca eu vou brecar As que senta forte Mete muito e gosta de transar Raridade tá de Audi, modelo esportivo Dom Juan lançou marral De meia milha foda O Rian foi na BR, meu tubarão é rico Me joguei na Land Rover Na vela das covas Vinte e quatro casinho no bolso, vinte no pescoço E a menina pede pra olhar de novo Quem é o gordin valioso Não sabe se é jóia, não sabe se é ouro Sente o cheirinho da cifra Quenta permissora da gringa Agradece o papai lá em cima Por me ter colocado em sua vida Na tarefa em função de dinheiro Série 7 da BM dá medo A potência total de respeito E o tanque do DJ Pedro anda bem cheio Chama sua amiga que eu vou tocar o pau Pode vir as duas seleções, isso é que isso vale Tô com o DJ Pedro no jet de malucura O Delicelas na BM, a 80 na Radial De virtude, um milhão de vezes puta fude Ela transa e pede o iFood Cê quer meca, então mete que você recebe Tu que vai pagar Caráter especializado A influência é de bancário Nave no automático E o Renesse foi aprovado Caráter do caráter O DJ Pedro é bilionário Nave no automático É o 3.0 DJ Pedro Com medo de ficar sozinho Saiu com medo Cê decou o Bolas G3 do Beicio Cê decou o Bolas G3 do Beicio Velho U de São José do Rio Preto São Paulo Brota a criançada Que a favela merece sorrir Churrasco pra criança O uísque pra nós Passou da minha noite Eles tem que tá em casa E as piranha vem cita pra nós Aí parte o praia Praína Tô na fase boa Cheio de novinha Se duro ela já sentava Imagina agora Empresário tabunado O amor existe sim Mas é disso que elas gostam Isso que elas pedem Isso que elas gostam E eu vou jogando as notas Isso que elas pedem Isso que elas gostam DJ Pedro? Maestro? Tão toca Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se você engravidar É bom que já se aposenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se você engravidar É bom que já se aposenta Uh, uh, Didi DJ Pedro foi diagnosticado Positivo com HATVIRUS Uh, 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 Didi Tchau Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Você pegou bolas de três do beijo Você pegou bolas de três do beijo Eu tô fazendo um pouco no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papim Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papim Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Mais uma qualidade DJ Iago Bala Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando horrível Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o popo no chão Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo rodando Cai em qualquer papinho Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo rodando Cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara, pode par Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara, pode par Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara, pode par Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode barra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Apoio a Hilton Cortes e Piccolo Salt O som que avavora a concorrência Você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer, até o pé cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se eu pegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Meu explosinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, você vai aguentar Você quer pular, pular Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Esse não para, não para, que esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, choppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep Sheesh on me, I'm who you wanna be Bounce on the me, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip ho, bring it up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, call the pound dog, pound ho I just wanna see you go DJ, Iago Paula Aqui sim, tem qualidade Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Ah, hoje eu vejo latinca balando em baile de Pierre CD gol, bolas de três do beijo CD gol, bolas de três do beijo Velho de São José do Rio Preto, São Paulo Morenita Eita, lorita Tipo Kama Sutra Las ticas jogam tudo em baile de DJ Erle Corre, morenita sola Cada uno em su lugar Corre, morenita sola Cada uno em su lugar Cês querem dançar um poquito? Corre, morenita sola Cada uno em su lugar Cada uno em su lugar Morenita sola Cada uno em su lugar Música para la pica, DJ Erleson Cada uno em su lugar Cada uno em su lugar Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela Morenita faz assim Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinha Ó, 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 ó Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinha Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Vai sentando bem gostoso Que o bonde tá te vendo Vai sentando bem gostoso Que o bonde tá olhando Cada sentada gostosa O bonde vai patrocinando Cada sentada gostosa Aí, latica Latica, sobe Latica, desce Faz a posição, joga Morenita, não esquece Faz a posição, joga Morenita, não esquece Morenita, latica Nita, latica Morenita, latica Nita, latica Morenita, sola Cada um no em seu lugar Morenita sola, cada um no em seu lugar Cada um no em seu lugar Cada um no em seu lugar Cê pegou bolas de três do beijo Cê pegou bolas de três do beijo E aí, mena, como é que cê tá? Faz um tempo que eu quero te trombar Aqui desse lado não pega nada As mavi tá no peito e tudo lacrada Sem despertar interesse nos bico Fugir de pé é que evitar conflito Gata se amar no nosso estilo E pirar no jeito de ser que é bandido E domingueira elas faz disputa Pra ver quem vai desfilar na minha garupa E dá um flash nas minhas tatu Me desloquei da leste e sente da zona sul E cheguei no cabo Eu tô no jet com a da aba grande Uma gal de doze mola fica elegante Cê benzim de mizuneira Destrói no rasante Estique no cabo Eu tô no jet com a da aba grande Uma gal de doze mola fica elegante Cê benzim de mizuneira Cê benzim de mizuneira Destrói no rasante Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E aí menor como é que cê tá? Faz um tempão que eu quero te trombar DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Tem despertar interesse nos bico Fugir de pé que evita conflito Gata se amarra no nosso estilo E pirar no jeito de ser que é bandido E domingueira ela faz disputa Pra ver quem vai descular na minha garupa E dá um flash nas minha tatu Me desloquei da leste e sente da zona sul Estique em holo cabo Eu tô no jet com a da aba grande Uma gal de doze mola fica elegante Cê benzim de mizuneira Destrói no rasante Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Mais uma força Aldo falantes tormento e módulos taramps Diretamente Restores love fuck É mandrake mandrake na voz Na voz Na voz Oh morena Cê degol bolas de três do beijo Cê degol bolas de três do beijo Cê degol bolas de três do beijo O som que avavora a concorrência Maloqueira Maloqueira completo vilão Se lhe dá buca Nós fala acelera Eu curti que os oletos bailão O casal mais mandrake dá quebra Eu tô de fleque Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica Ela mata no dente Eu tô de fleque Ele também Eu tô de ju Ele de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica Ela mata no dente Eu tô de fleque Ela também Eu tô de ju Ele de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica Ela mata no dente Se brotar talarica Ela mata no dente Alô, J-G-G-L-G-E-L-G-E-M-U-M-P-P-A Aê, DJGM Acompanha a versão Assim, ó Pega a visão Oh, morena Cabelão tá batendo na placa Oxe esquerda toda tatuada Dedeirinha da dona de prata Acho que eu encontrei minha mandraca Maloqueira completa o vilão Se lida com o carasco, ela acelera Eu curti que os roletos vai lá O casal mais mandraque da quebra Eu tô de fleque Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica Ela mata no dente Eu tô de fleque Ele também Eu tô de ju Ele de pene Pistolinha no pingente Se trompa talarica Ela gosta no dente Eu tô de fleque Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talaria Ela mata no dente Se brotar talaria Ela mata no dente Mais uma qualidade, DJ Iago Paula Acompanha a versão, ó, assim ó, pega a visão E aí DJ GM, é a mandrake, mandrake na boa Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei CDGol, bolas de três do peixe CDGol, bolas de três do peixe Velho de São José do Rio Preto, São Paulo O moleque é bem, ele é o príncipe do gueto O moleque é bem no toque, no morro, na favela eu Dragueiô, chapaio, sou o problema médico Seguro o negócio, já fica o quarto, deu saldo a dor Dragueiô, chapaio, sistemático O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta Dragueiô, chapaio, sou o problemático Seguro o menos em DF4, desce na ladeira Dragueiô, chapaio, sou o sistemático O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Por o sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem, se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no forro, no asfalto Dragueiô, chapaio, sou o problemático Seguro o menos em DF4, desce na ladeira Dragueiô, chapaio, sou o sistemático O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta Dragueiô, chapaio, sou o problemático Seguro o menos em DF4, desce na ladeira Dragueiô, chapaio, sistemático O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta Preta O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta Preta Diretamente é Cristãs, love, fight O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta O toqueiro, fantasma, te assombra, cabelo até preta CEDEGO, bolas de três do beijo Esse cara viu aspas Aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu E hoje rasga a lua asfalto A NASA tá pulando alto Perguntaram de onde vem Esses robôs de outro planeta Nem concessionária tem E a baleta tô lado Diretamente no espaço Cheguei de viagem, tô cansado Randei de foguete, tô brisado E a lei da gravidade Deixou nós voar no alto Mais uma qualidade, B.J. Iago Bala O que eu faço é vendida no shop Lacoste As peças da Acre As bolas do meu Nike Não quebra Vê se pode, vê se pode Invenção é meu hobby, meu hobby Vou dizer, por telepatia A mais alta tecnologia Ainda não passa nessa vila A famosa nave robotina Quando a vista seu olho até brilha Com o vento que sai na turbina Elétrica sem gasolina Que lida, lida Esses caras veio lá do espaço Aterrissaram em São Paulo Meteoro veio do céu E hoje rasga o asfalto A NASA tá pulando alto Perguntaram de onde vem Esses robôs de outro planeta Nem concessionária tem Apoio Ailton Cortes e Pico 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 O som que abavora a concorrência O som que abavora a concorrência Obrigado Deus Obrigado Deus pela saúde A família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde A família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM É o mandrake mandrake na boca É o GM O beat Emplacado na rua Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Primeiramente agradeça a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita coitada Joelho ralado Tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É bandido roubar um bandido Que o ladrão que virou pastor Louca vida 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 louca Custo caro pra prender Um brinde é uma louqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde e a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde e a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Que todos seus anjos me guiam Que todos seus anjos me guiam Mais uma força, alto-falantes, tormento e módulos taramps. Ela é minha mandraka, né? Diretamente, restante Lovefuck. E aí, DJ Jame, que é o mandrake, mandrake na boa. CDGOL Bolas de 3 do Beycio. Velho U de São José do Rio Preto, São Paulo. Dois cliques no 22VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP. Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme. Hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica em choque. Pras inimiga soltou no bigode, se vir toda pá vai sacar do revólver. Mãe então desce no chão, mostra que é disposição. Tá turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão. Mãe então desce no chão, mostra que é disposição. Eita mulher turbinada, faz equipada que caro de som. Moleca de moda, sorriso perfeito. Percina o nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Carolina e Guerreira, sempre onde passa claro fica o cheiro. Na balada erra mais cobiçada de morena, rosa sandália. Dá pra na carteira de couro, ouro no pescoço, unha francesa e bem maquiada. Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada. Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada. Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Mais uma qualidade, DJ Iago Bala. Que ela é minha mandraka, né? Dois cliques, um, joint um vip. Tá de 10 a 0 nas presença vip. Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a filã do meu filme. Hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica em choque. Tras inimiga soltou no bigode, se vir toda pá vai sacar do revólver. Mãe então desce no chão, mostra que é disposição. Já turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão. Mãe então desce no chão, mostra que é disposição. Eita mulher turbinada, faz equipada que carro de som. Moleca de bote, sorriso perfeito, piscina o nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Caroline, Merreira, sempre onde passa, claro, pico cheio. Na baladeira mais cobiçada, de morena rosa, sandália da praga. Carteira de couro, ouro no pescoço, unha francesa e bem maquinada. Aquela é minha mandraca, né? Tá lá comigo, quadro, eu não tinha nada. Hoje eu tô fundo, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Quela é minha mandraca, né? Quela é minha mandraca, né? Tá lá comigo, quadro, eu não tinha nada. Hoje eu tô fundo, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Merecedora de fé. Apoio Ailton Cortes e Piccolo Saud. J.S. 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 Dada boladão, baby. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de vocês se imaginarem. Não com posso quase quase nem ir rapidamente. Quer dizer, omen o apura ainda está a commencé, estas postas? Passado pergunta que a gente alimenta, é a sua目ila do preventsoneira do acontecي. Isada, rec надоando alcoó esta vez. Caso você não czeme no brotão ou não auxílio. Da cidade, qualquer lugar doays meeting, é cenário da Jackitat, é o seu tipo-fim прок tem Laaaaaaaah, o seu time na Editionitas está em Garcia, trazableção de comproções. Então, com ele é uma teto montagem de parte da gente. Mas Corinthians o centro da mulher da manhã, o seu tamanho da 105 de cremei Garมorama ou então coisa Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais embarada Ela é uma diabada Ela é uma diabada Eu sou uma diabada Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa instigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Cê tá ligado Que eu sento, 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 seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que... B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais embarada Fim Mãe Fim Mãe Fim Mãe Ela é uma diabo Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô, não achou Cê deu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Mais uma qualidade DJ e Iago Bala Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi e volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cê deu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cê deu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você Cê pegou o Bolas de Três do Beiço Cê pegou o Bolas de Três do Beiço Velho de São José do Rio Preto, São Paulo Na tronha ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Oh, cheirosinha Mais uma força Alto-falantes, tormento e módulos taramps Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu demonstra Que ela me deixou em menos de um mês Na tronha ainda tem o cheiro do xampu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Quem sabe canta Quem sabe canta vai Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade